Ah, meus amigos, aqui, esse programa eu tava esperando, ó, mó cota já. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e tamo junto. Seguinte, eu já tenho feito aqui no canal, e já falei algumas vezes aqui, do SofaScore e o especial que eles conseguiram com todos os dados das Copas, desde 66 até 2018. E, obviamente, que eles vão continuar fazendo os acompanhamentos estatísticos de dados, tempo real e tudo, daqui pra frente. Então, na Copa de 2022, você vai ter todo o raio-x da Copa em tempo real, acompanhando os jogos, recebendo notificação, fazendo comparativo de jogador, vendo as estatísticas, agenda de jogo, enfim. Vai estar tudo no SofaScore, que é 100% de graça, e é o quê? O parceiro mais antigo e fiel deste canal. Mas eu vou me pegar a o que eles trouxeram à tona de dados e estatísticas das atuações históricas das Copas. Porque, na real, a gente faz esse recorte das atuações históricas. O SofaScore tem todos os dados, de 66 pra cá, e eu tenho feito aqui algumas avaliações de algumas atuações muito grandes das histórias das Copas. Falei recentemente do Romário de 94, o quanto o Romário foi importante ali pra seleção brasileira, e aí chegou o dia de falar, talvez, da atuação que mais permeou o meu imaginário durante muito tempo, até porque foi uma Copa que eu não acompanhei com consciência. Eu era uma criança, em 1986, o Maradona tem, nesta Copa do Mundo, talvez a maior atuação individual, a mais emblemática, a mais simbólica de um jogador de futebol numa competição, num torneio. Desde a preparação, que foi caótica, a Argentina não chegou como favorita na Copa do Mundo no México, longe disso. E a construção daquela campanha foi um negócio, assim, surreal. Porque o Maradona, ele de fato comandou a Argentina até o título, passando por todo tipo de adversário que você imaginar, incluindo a atual campeã do mundo, a Itália, incluindo um grande rival político à Inglaterra, e uma grande força histórica à Alemanha. Então, a gente tem no Maradona de 86 praticamente toda a saga de um herói. O mito do herói de buscar o prêmio e de voltar para casa com ele, depois da purificação. Quem já leu sobre o rito do herói, o mito do herói, vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, assim, o Maradona que marcou, o Maradona que brigou, o Maradona que apanhou uma barbaridade, mas o Maradona que decidiu, que jogou, que deu assistência, que fez gols fundamentais, por exemplo, contra a Itália. Assim, gols muito importantes, assistência na final. Então, assim, é uma atuação em 86 que ela é completa, incluindo dois dos gols mais emblemáticos da história dos mundiais, né? Os dois gols contra a Inglaterra. Então, a gente está falando realmente, acho que dá a atuação mais icônica que a Copa do Mundo já viu. Por mais que tenha o Pelé em 70 foi gigantesco, o Garrincha em 62 foi um absurdo, né? O Maradona deixa essa galera para trás, pela fragilidade até do time. Por mais que durante a Copa tenha sido um time que se organizou para ter nele a figura principal e proteger o Maradona disso, tanto que ele passa a ser quase um segundo atacante, basicamente, mas percorre e preenche o campo inteiro, caindo de um lado do outro na faixa de construção, passes geniais, atuações absurdas. A Copa já começa com o Maradona jogando muita coisa e termina com o Maradona dando este passe para o Grupo Rotiaga fazer o 3x2, o gol do título mundial da Argentina. Realmente, um jogo, uma atuação, uma Copa do Mundo brilhante. E que se a gente for olhar o raio-x estatístico, a gente vai ter essa comprovação ou essa visão mais privilegiada. Porque já começa com o jogo contra a Coreia do Sul, são três assistências logo de cara. Depois, um gol contra a Itália, que era a atual campeã do mundo. Depois, outra assistência contra a Bulgária. Ele vai passar batido aqui contra o Uruguai, mas joga muito. Uma nota só faz score de 8,5. Dois gols contra a Inglaterra. Dois gols contra a Bélgica na semifinal. E aí, uma assistência na final para o gol do título da Argentina. O resumo estatístico do Maradona naquela Copa. Cinco gols e cinco assistências. Ou seja, ele se envolveu em 10 gols diretamente da Argentina. Uma Argentina que fez 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14 gols. Dos 14 gols, o Maradona se envolveu diretamente em 10. Tirando, eu não estou nem colocando aqui a plástica dos gols, a qualidade desses gols, a importância desses gols. São números frios. Mas tem coisas que não tem como avaliar. Por exemplo, 2x1 contra a Inglaterra. Isso aqui é pouco... Não tem como dimensionar, porque ele não é tátil. Não são só os dois gols. São dois gols contra a Inglaterra. Uma rival política. Um jogo altamente embaçado aqui. E ele faz um gol que é um gol romantizado e ilegal. E o gol mais bonito é a história das Copas do Mundo, driblando todo mundo. E um mapa de ação que mostra o quanto ele participava do jogo. Ele caía, basicamente, no campo inteiro de ataque. E ainda voltava para ajudar a construir em vários momentos até para marcar. Impressionante o que fez. 4,3 finalizações por jogo. Basicamente com 1,9 de chutes no alvo. Não perdeu nenhuma grande chance. Conversão de gol em 17%. Para o que o Maradona... Para a função do Maradona. É um percentual interessante. Não é excepcional. Você vai ter outros pontos de lança. Com percentuais de conversão mais altos também. E aqui as assistências. Isso aqui é impressionante. Para aquela época. A gente está falando de 1986. Uma média de 81 toques na bola por jogo. Isso mais ou menos. O Messi faz isso hoje. E participando absurdamente num jogo muito mais físico e compacto. Que ele está toda hora chapando na bola. O Maradona fez isso em 1986. 81 toques na bola. É muita coisa. Para aquele período. É muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente pode até fazer uma comparação. Se quiser. Só a título de... Pegar, por exemplo, o Romário em 94. Que eu já falei sobre ele aqui. E fiz a comparação. Você bota aqui em 94. Vai ter o Romário em 53. E basicamente cumprindo ali um papel de vir para construir. E criar como eu já mostrei aqui. Aí você quer pegar outro exemplo. De outra atuação maravilhosa. Pegar o Pelé. Aqui. E comparar, por exemplo. Eu ainda vou fazer um raio-x muito... Mais cuidadoso do Pelé. Em 1970. Mas você pega o Pelé em 70 aqui. 63.8 toques. Em média por jogo. O Maradona fez 81. Aí você vai pegar, por exemplo, o Messi. Em 2014. E é uma grande Copa dele, né? Eleito o melhor jogador daquele Mundial. Aqui, ó. 70.3. O Messi. Olha o mapa do Messi aqui. O do Maradona mais preenchido. E dando 81 toques na bola em média. Cara, é muita coisa, assim. É uma atuação soberba. Não só esteticamente falando, mas do ponto de vista prático, de resultado, de nível, de poder de decisão, de tudo. Então, assim, o Maradona em 86, ele entregou tudo para a Argentina. Tudo, assim. Não faltou nada. É uma atuação que entrega tudo o que você pode imaginar de um camisa 10 ou de um líder, de um capitão da equipe. Porque, bicho, é assistência, é chance criada, é gol, é participando toda hora. Ele foi arco e flecha, basicamente, o tempo todo, sofrendo muitas faltas. A gente mostrou aqui que da série histórica, desde que tem registro, o Maradona é o jogador em Copas que mais sofreu faltas. E em 86, isso ficou num nível ainda maior, né? Então, o Maradona, você vai ver ele em vários momentos com aquele comportamento de 10 armador e criador. E um comportamento de segundo atacante, de só ponta de lança, de ponta pelos lados, né? Seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. Então, cara, e fisicamente ele estava jogando uma barbaridade, né? Caindo do lado esquerdo, caindo do lado direito. É realmente a atuação mais impactante da história das Copas. Não só pelas imagens que produziu, mas pelo todo. Fora as chances que ele criou que a galera não converteu, né? Que, assim, se fosse botar na conta aí, era ainda mais. Só que não foi para a estatística, né? O que o Maradona produziu e que os companheiros não terminaram. Terminaram só para trazer o número fechado de faltas sofridas. O Maradona tem aqui o resumo de 1986. Ele sofreu quase duas faltas por jogo, mas no total, se eu não me engano, foram quase... Cadê? Isso é faltas cometidas. Faltas sofridas, tá aqui. Quase oito faltas por jogo. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, de faltas sofridas, a gente está falando de um cara que sofreu, na média, né? 7.6. 53 faltas em 1986 sofreu Diego Armando Maradona. Naquela que é, sem dúvida nenhuma, e agora com a ajuda do SofaScore, a maior atuação individual de uma Copa do Mundo. Não teve nada igual a Maradona de 1986. Baixe o SofaScore, 100% de graça e se prepare para a Copa do Mundo em 2022, porque tem muito número para a gente analisar e para a gente observar durante o Mundial do Catar. Beleza? Agora se inscreva no canal, toque na notificação e um abraço. Beleza? 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 Beleza?